Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui mais uma vez. Portanto, eu agradeço a comissão organizadora pelo convite que me foi feito para que aqui pudéssemos, que possamos continuar a discutir um pouco sobre a questão da espiritualidade dos outros animais. No ano passado, nas jornadas anteriores, nós já fizemos duas apresentações a respeito do tema. Essa apresentação hoje visa dar uma continuidade àqueles aspectos abordados, no passado ano, no sentido de agora tentarmos refletir a respeito de uma contextualização dos outros animais, no sentido de entendermos melhor essa relação que deve existir entre nós, mas no tocante sempre ao processo de evolução espiritual, sob a visão integral. O Espiritismo é uma doutrina que nos traz todas as bases necessárias à compreensão das verdades que permeiam o universo. Quem somos nós? Então, há pouco, o professor Vitório, o doutor Vitório, colocou um termo, uma muito importante, vazio existencial. Nós precisamos trabalhar para preenchermos o vazio existencial. Uma das causas primárias, talvez a causa mais importante de todos os problemas, de todos os conflitos gerados em nossos corações, em nossos interiores. Mas para que preenchamos esse vazio existencial, é essencial que compreendamos as verdades. E o Espiritismo nos traz essa possibilidade, desde que o estudemos, tendo a consciência que é complexo. Compreendermos a nossa realidade, preenchermos o nosso vazio existencial, é muito complexo. Nós somos muito ansiosos. Nós imaginamos que lendo um livro, dois, dez, cem, fazendo cursos, nós teremos compreendido a vida. Não é assim. O processo de evolução espiritual, ele é muito lento. Não é em uma encarnação. Não é em duas, em três, em dez. E muitas, muitíssimas. Nós somos Espíritos antiquíssimos, que já tivemos muitas experiências. Mas como começamos? Fomos originados Espíritos humanos? Já, quem sabe, algumas encarnações? Será que eu sou um velho Espírito? Será que eu já tenho dez encarnações? Não. Nós começamos muito antes disso. Então, quando nós começamos a nos interessar e nos aprofundar nesta questão da origem do Espírito, não tem como romper os limites da humanidade e adentrar no mundo daqueles que nós chamamos irmãos menores. Mundo ao qual nós já pertencemos. Porque nós somos Espíritos. Conforme a questão 115 do livro dos Espíritos, nós somos originados simples e ignorantes. Nós, Espíritos. Lá não está escrito o Espírito humano. O Espírito foi originado simples e ignorante. Agora, o objetivo dessa nossa fala é, nessa contextualização, nós tentarmos, então, conforme eu já disse, iniciar um processo reflexivo, porque o Espiritismo nada impõe. O Espiritismo, repito, nada impõe. Ele nos traz subsídios para trabalharmos a mente e cada um buscar compreender a realidade da vida. Pestalozzi já dizia que, no processo educacional, não devemos impor ao educando aquilo que ele deve saber, e sim, estimulá-lo à autoconstrução. Nós temos que ter esse pensamento sempre à nossa frente. Jamais impormos, jamais ameaçarmos, naquele sentido, por exemplo, num determinado momento da nossa evolução, nós precisamos ter sido submetidos a um processo que nos dizia assim, não faça tal coisa que Deus castiga. Foi necessário naquele tempo, hoje não, nós sabemos que Deus não castiga. Que nós estamos aqui, porque nós somos Espíritos eternos, atravessando um momento evolutivo. Essa é a realidade. E os outros animais. Então, se de um lado nós desrespeitamos os nossos irmãos menores, do outro nós não podemos também cometer certos exageros achando que os estamos protegendo. É como mimar uma criança. O doutor Vitório bem colocou isso aqui. Então, como que nós devemos conviver com eles? Primeiro ponto importante que nós colocamos é que a literatura espírita, ela está assim. Desde a literatura clássica, ela contém muitas referências que atestam que o espírito criado totalmente simples e ignorante passa por todos os degraus da escala zoológica para chegar à humanidade. Quando nós observamos qualquer animal, desde um inseto, deixemos por alguns momentos de analisá-los sob a ótica morfológica, sob o prisma do exterior, da forma do corpo, imaginemos que aquele indivíduo é um espírito. Observe que eu coloquei aquele indivíduo, porque todo espírito é um indivíduo. A alma-grupo, muitas vezes, ela é mal interpretada. A alma-grupo é o agrupamento de espíritos que vibram no mesmo padrão. Não se volta ao todo à desencarnação. Desencarna-se, continua-se indivíduo. Isso é o espírito. Muitos irmãos nossos dizem, ah, mas a literatura espírita, ela trata desse assunto? É aqui, e aqui nós estamos afirmando, sim, desde Kardec, passando por todos os nossos grandes mestres da espiritualidade. Questão 607 do livro dos espíritos. Pergunta de Kardec aos espíritos da codificação. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal. que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Vejamos a resposta. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Obra básica. Livro dos espíritos. Está bem claro isso. Bem claro. Mas nós não estamos impondo. A doutrina espírita não está impondo. Isso é para que nós reflitamos. Com muita calma, com muita paciência, com muita serenidade, sempre. Em sua obra, A Gênese, Kardec nos diz, a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal. Ela está no princípio inteligente que preexiste e que sobrevive ao corpo. Mais uma evidência clara, objetiva, concreta. que teremos muita dificuldade em preencher o vazio existencial se não entendermos as nossas origens. Iniciar o estudo do espiritismo, na minha visão, deve, devemos pensar em começar por entender quem verdadeiramente é o espírito. Gabriel Delany, em sua obra, Evolução Anímica, publicada em 1895, entre a alma do homem e a do animal, não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Vejam bem, o que está assinalado em verde é muito importante. A diferença que existe entre todos os espíritos, independentemente da espécie na qual ele está encarnado. O que difere é o grau da evolução. Não é a forma do corpo físico. Mas a humanidade está tão distante de entender isso que mesmo dentro da espécie humana nós ainda temos preconceitos. Por exemplo, pela cor da pele. Caiamos na realidade como nós estamos moralmente ainda atrasados. e nos achamos evoluídos. Em que? Qual que é a diferença que existe entre nós? Todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, todos nós somos irmãos. Todos nós quem? Todos nós espíritos, cada um no seu patamar evolutivo. Dentro de cada espécie animal, cada indivíduo está no seu patamar evolutivo. Nos outros animais existem diferenças entre indivíduos. Como existe entre nós, indivíduos humanos. Mesmo que seja um grupo homogêneo morfologicamente, da mesma cor, cada indivíduo é, tem a sua característica. O seu comportamento, quem tem animais de estimação, animais em casa, cães, sabe muito bem disso. não existe um igual ao outro. Por quê? Porque são espíritos em diferentes graus evolutivos. Delaney continua, não só o homem é dotado de perispírito, até os mais insignificantes insetos o possuem. É o modelo organizador biológico, é ele que contém o desenho prévio e que conduzirá o novo organismo ao seu lugar, na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução. Então, o que é importante que nós pensemos sempre dentro desse processo de evolução do espírito, conforme eu já disse, não é focar o corpo do indivíduo, e sim o sistema nervoso. Conforme o grau, para cada grau de evolução do espírito, um sistema nervoso compatível em termos de evolução. Mas quem promove todo esse processo de evolução até que pudéssemos chegar onde estamos hoje como seres humanos? Nós mesmos. Cada um de nós, espíritos, somos responsáveis pelo nosso destino. nós construímos o nosso destino. Pensemos nisso. Quando nós enfrentamos qualquer tipo de dificuldade, de dor, de obstáculo, de desafio, são momentos em que nós estamos exercitando o processo evolutivo e logicamente fazendo com que o nosso grau de inteligência vá crescendo. É por isso que nós enfrentamos tudo isso. Nós somos estudantes da escola da vida. Se nós prestarmos atenção nisso todos os dias, a cada minuto das nossas existências, se nós observarmos sob a ótica espiritual, nós temos a oportunidade de aprender algo mais. Quando nós enfrentamos um problema e buscamos a solução, nós estamos exercitando a inteligência. Da mesma forma que um atleta, ele precisa fazer atividade física para exercitar o seu condicionamento físico. Nós, espíritos, precisamos exercitar a mente para que nos condicionemos entre aspas, espiritualmente, para que cresçamos. Logicamente, acompanhado de um processo de educação moral. É essa a dinâmica da vida. Nós só obteremos o diploma quando atingimos a divindade. Capítulo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Até lá, seremos estudantes. Portanto, jamais nos sintamos autossuficientes. Nós ainda pouquíssimos sabemos da realidade da vida no universo. Porque nós não somos espíritos terráqueos. Nós somos espíritos universais. Há muitas moradas na casa do pai. nós estamos em uma. Há muitas. Ernesto Bozzano nos coloca a escala infinita dos seres só pode ser a expressão das manifestações da alma nas suas etapas progressivas de elevação espiritual. Mais um mestre do Espiritismo, Ernesto Bozzano, afirmando convictamente o que os anteriores já o fizeram. Em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo. Vejo mais uma vez assinalado em verde. Valor evolutivo contido onde? no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Quem escreveu isso? André Luiz pela psicografia de Chico Xavier na obra Missionários da Luz. Observe que só mudam as palavras, a essência é a mesma. Guarda a criatura humana na tecidura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. André Luiz por Chico Xavier em outra obra Evolução em Dois Mundos. A mente dos homens indiretamente controlada pelo comando superior interfere no acervo de recursos do planeta em particular. aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico e a mente embrionária dos animais influenciada pela direção humana e hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da terra no rumo das conquistas da humanidade. André Luiz por Chico Xavier em Mecanismos da Mediunidade. Veja que eu coloquei em verde serviço um espírito que não segue a lei do trabalho não evolui. Pensemos nisso mais à frente eu explicarei melhor entenderemos porque que eu estou assinalando isso agora. o animal caminha para a condição de homem tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Emmanuel por Chico Xavier na obra Alvorada do Reino. Allan Kardec em A Gênese nos escreveu embora isto fira-se o orgulho o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra o inexorável argumento dos fatos aí está e será em vão levantar protestos contra tal situação. Irvênia Prada acho que muitos dos senhores conhecem ela estuda inclusive agora acaba de lançar um livro a questão A Alma dos Animais em edição revista e ampliada ela nos afirma o seguinte conclusões aqui resumindo essas questões espirituais baseado na literatura espírita os animais são espíritos ponto os animais reencarnam e evoluem os animais são seres inteligentes ah, mas o inseto é inteligente? sim a inteligência é uma característica do espírito mas ele é tão inteligente quanto um cão? não o que muda entre os espíritos é o grau em tudo aquilo que nós considerarmos seja de inteligência de evolução em todos os sentidos não importa inteligência é atributo do espírito é o que eu acabei de falar nos animais já existe o despertar da consciência isso está comprovado pela ciência atual os animais pensam em ideias fragmentadas pensam sim eles tem memória sim nos animais o cérebro também é o órgão de manifestação da mente dito isto gravemos para reflexão puxa de acordo com isso que foi posto realmente eu devo derrubar a cerca que me separava dos demais animais porque afinal eu aprendi lá nas quando criança desde criança na aula de ciências que nós pertencemos ao reino animal e agora estudando o espiritismo eu entendi o que significa isso nós somos verdadeiramente irmãos em diferentes graus de evolução nós somos os irmãos mais velhos eles são os irmãos mais novos consequentemente muito bem isso são colocações nossas nesse caminhar pela longuíssima trajetória evolutiva muitos desafios obstáculos e dores provas indispensáveis verdadeiros instrumentos pedagógicos que sem eles não teríamos saído da estagnação nós somos ainda estamos não somos estamos muito egoístas egocêntricos vaidosos dentro de um processo de evolução nós temos que trabalhar isso em nós tendo a consciência de que nós somos espíritos em evolução e precisamos vencer essas barreiras o mais rapidamente possível possível nós temos o livre-arbítrio a velocidade de evolução quem empreende somos nós mesmos através do nosso livre-arbítrio desde sua gênese cada espírito torna-se em todos os aspectos o único responsável por sua evolução que acontece pela aprendizagem através do trabalho e da convivência em suas diversas nuances tudo que existe no universo tem uma razão de ser pode ser que hoje não entendamos grande parte das razões mas tudo tem uma razão e eu sempre uso esse termo instrumentos pedagógicos porque nada pode mudar a realidade espiritual nossa que não a educação palavra mágica no universo e que conforme Pestalozzi o grande mestre não apenas de Kardec nosso educação e amor são palavras que se confundem ele usa o termo amor pedagógico essa tem que ser a nossa referência deve ser a nossa referência a escola da vida nos é preparada pela espiritualidade superior para que gradativamente através do enfrentamento das mais distintas provas nos desenvolvamos espiritualmente e por via de consequência perispiritualmente e fisicamente é o que já foi dito muito do que nós estamos colocando já foi dito pelos vários pelos irmãos que me antecederam hoje em suas palestras tudo começa no espírito o restante é consequência a base do processo de evolução espiritual é o desenvolvimento da inteligência para tanto é imprescindível que o espírito enfrente provas muito difíceis das mais distintas naturezas tem um pensamento de um filósofo e psicólogo alemão Eric Fromm sobre felicidade na minha visão é o conceito mais objetivo e real de felicidade que eu já li que vem muito ao encontro da filosofia espírita felicidade é a aceitação corajosa da vida felicidade é a aceitação corajosa da vida em minhas palestras eu digo as pessoas escrevam isso e tentemos ler todos os dias quando estivermos tristes desesperados com uma dor pungente leamos isso o conceito que predomina na sociedade humana de felicidade é um conceito materialista esse é um conceito espiritualista se como seres humanos chegamos onde estamos portadores de um sistema nervoso mais complexo que nossos irmãos mais novos é porque já caminhamos mais que eles que por sua vez precisam enfrentar as suas provas para chegarem onde chegamos é assim a evolução espiritual a necessidade do trabalho é uma lei da natureza livro dos espíritos questão 674 o trabalho é uma lei natural por isso mesmo é uma necessidade sem trabalho não há evolução porque o trabalho é imposto ao homem é uma consequência de sua natureza corporal é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência mais uma vez ressaltando essa questão sem o trabalho o homem permaneceria na infância da inteligência questão 675 o livro dos espíritos Allan Kardec em o evangelho segundo o espiritismo nos ensina que as provas tem por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação na mesma linha de pensamento Jung fundador da psicologia analítica asseverou não há despertar de consciência sem dor dor entre aspas entendamos dor como dificuldades obstáculos desafios diante do exposto nos é possível concluir que todos os animais dependem das provas e o animal e o animal também das expiações para que evoluam sobre todos os aspectos então se os outros animais não tem expiações eles tem provas sem elas repito não há crescimento espiritual não há evolução da inteligência portanto é um grave equívoco interpretativo das leis naturais do universo a linha filosófica que prega o total afastamento dos animais domésticos do trabalho que desempenham no seio da humanidade seria um alijamento deles da cadeia evolutiva espiritual seria um impedimento impedirmos o processo de evolução e seria nós ainda os acharmos seres especiais diferentes no universo espírito é espírito o que existe no universo são espíritos esse processo material de corpo físico um dia não existirá mais quando atingirmos degraus superiores da escala da evolução então tudo tem uma razão de existir e a razão do nosso processo encarnatório é exatamente essa enfrentar as provas são os exercícios que nós precisamos para crescermos em todos os sentidos é verdade que o homem em toda a sua imperfeição comete erros desumanos e inadmissíveis na criação dos animais domésticos e aos selvagens também através da destruição dos ecossistemas e da caça mas também o faz em relação aos próprios irmãos humanos ou não ou está tudo bem no seio da humanidade a paz predomina a miséria não existe mais a fome é coisa do passado a injustiça o que é injustiça nem sei o que é isso então nós precisamos nos conscientizar da realidade a evolução espiritual pressupõe a aprendizagem do amor a pergunta que nós sempre devemos fazer essa minha atitude ela está envolta por amor a quem quer que seja ou não a desigualdade social a fome a miséria etc são indicadores da violência que ainda permanecem em nossos corações agora se nós cometemos isso com os nossos irmãos humanos imaginemos com os demais que a maioria esmagadora da humanidade sequer tem noção de quem sejam eles então o caminho seria trabalharmos através de um processo educacional e também do aperfeiçoamento das leis para que o respeito fraterno a compaixão e a empatia possam se fazer presentes na convivência homem outros animais e não fecharmos questão contrariamente ao trabalho dos animais desde que isento de qualquer tipo de sofrimento a começar pelo extermínio lado a lado com os seres humanos então esta vertente nós estamos colocando para reflexão nós abordamos isso em nosso livro alimentação e evolução espiritual eu trarei aqui alguns relatos que lá estão André Luiz pela psicografia de Chico Xavier em missionários da luz nos orienta auxiliemos o homem a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior a valer-se da cooperação dos animais sem o recurso do extermínio vejam bem a valer da cooperação dos animais sem o recurso do extermínio Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier na questão 128 de O Consolador nos afirma a vida do animal não é propriamente missão apresentando porém uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços do princípio sagrado da inteligência mas uma evidência na mesma linha das anteriores na prática sabemos que os sistemas de produção animal ditos industriais frutos da ambição desenfreada do ser humano não primam em sua maioria pelos princípios éticos em relação aos nossos irmãozinhos em sua maioria nós não podemos generalizar porque muitas vezes nós lemos principalmente na internet informações que não são verdadeiras como se todos aqueles que criam animais fossem criminosos isso não é real isso é uma injustiça com tantos que amam cuidam dos seus animais porém é perfeitamente viável a reversão desses sistemas desses sistemas que agem erroneamente contando com o imprescindível papel desempenhado pela evolução da ciência embasada por princípios éticos e morais que não considerem os animais máquinas de produzir mas sim seres sencientes merecedores de todo o nosso respeito então isso é certo sempre na universidade no período em que dava aula eu batia contra esses sistemas industriais que só visam a questão econômica é possível reverter isso humanizar os sistemas de criação porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como o lar será também sagrado André Luiz pela psicografia de Chico Xavier em Missionários da Luz vejam bem essa esse é o nosso objetivo isso que essa foto que vocês estão vendo aí não é montagem isso é real faz 62 anos que eu convivo com animais eu nasci no meio deles eu entendo o que eles sentem eu sei quando eles estão felizes quando não estão por quê? por conviver por aprender com eles os nossos irmãozinhos menores são nossos mestres também eles nos ensinam eles nos amam eles nos conhecem um inseto pode nos identificar uma serpente é fantástico nos aprofundarmos nesse mundo é o mundo do espírito não é o mundo animal é o mundo dos espíritos aqui isso aqui está em 50 anos depois nessa magnífica obra de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier 50 anos depois aqui tão somente amamos muito a terra nossas árvores frutíferas nunca são cortadas para que recebamos as suas dádivas e as suas flores os cordeiros nos dão a lã preciosa as cabras e as jumentas o leite nutritivo mas não os deixamos matar nunca é isso algumas conclusões para a nossa reflexão os outros animais também são espíritos em evolução consequentemente nossos verdadeiros irmãos menores sendo assim estamos todos inseridos no mesmo contexto sob a ótica evolutiva portanto submetidos a lei do trabalho se excluirmos qualquer lei do universo de um espírito em evolução se impedimos nós estaremos prejudicando o seu processo evolutivo submetendo a um processo de estagnação que nós mesmos humanos normalmente estamos ao qual nós mesmos estamos submetidos é muito comum nós terminarmos um processo encarnatório na mesma condição que começamos nessa fase de provas e expiações é assim mesmo nós somos espíritos infantis infantis nós vivemos mergulhados num oceano escuro e gelado de ilusões é por isso que a humanidade está assim porque ela não é assim vós sois deuses quem nos disse isso Jesus e até agora nós não entendemos o que é isso cada espírito é uma centelha da energia suprema consequentemente somos filhos de Deus verdadeiramente filhos de Deus deusinhos são mas ainda deusinhos crianças e cometemos tantos equívocos normal na fase infantil do espírito por isso estamos aqui reencarnados na terra o trabalho e todas as dificuldades inerentes à vida enquanto encarnados proporciona o desenvolvimento da inteligência quarta conclusão diferentemente dos humanos os outros animais não tem expiações porém são submetidos às provas quinta referência quinta conclusão as referências bibliográficas clássicas do espiritismo sugerem que não ingiramos carne e produtos oriundos do sacrifício dos animais no entanto não se referem à abolição do uso de outros produtos de origem animal desde que respeitemos esses espíritos em evolução como irmãos finalmente sob a ótica espiritual alijá-los da convivência humana e impedir-lhes o trabalho seria condená-los à estagnação repito para encerrar todas essas informações são para nossa reflexão o espiritismo nada impõe cada um de nós é responsável por seus pensamentos por suas palavras por seus atos e é importantíssimo que respeitemos a maneira de pensar de cada um os hábitos de cada um e que cada um respeite também nós estamos em evolução tem muita coisa para aprendermos e não existe a evolução brusca não é evolução é pseudo evolução é uma evolução falsa portanto tenhamos paciência conosco mesmos pensemos antes de mudar o que quer que seja para que quando o fizermos seja uma mudança verdadeira real e não sofrida porque é moda agora a moda é tal coisa não existe isso no processo de evolução espiritual cada um tem a sua velocidade evolutiva cada um de nós tem o seu tempo mas é necessário que estudemos estudemos e entendamos as verdades que a paz de Jesus o mestre do amor esteja em nossos corações será que o que o o o Tchau, tchau.